E aí clã, showdown aqui de novo, hoje a gente está voltando com Sonic Mania, jogo de plataforma 2D com o mascote da SEGA, o porco espinho velocista, hoje a gente vai jogar mais uma área, vamos lá, hoje a gente vai fazer o Oil Ocean Zone, é uma área um pouco enjoada, a gente já começa a ir caindo, a primeira coisa é esse oil aqui, não tem problema cair, desde que você saia dele, o mais rápido possível. E é isso, a gente está fazendo uma gameplay, assim, casual, a gente só vai jogar Sonic para zerar, se conseguir todas as esmeraldas do caos, melhor, mas a gente não está tendo muito progresso não. E vamos lá, a gente pegou um escudo de fogo, não sei se é uma boa, porque tudo petróleo é o que poderia dar errado. Não é um estágio com muita velocidade, mas ainda meio curioso. A gente entrou aqui num lugar que eu acho que não era para ter entrado. Definitivamente a gente só voltou, tudo o que a gente tinha feito. Nenhum ganho. Essa gameplay está sendo patrocinada pelo canal do Destino Inexorável, vou deixar o canal dele na descrição, ele também faz gameplays, reviews, nossa, olha só o que aconteceu. Definitivamente não é uma boa usar o escuro de fogo. Bom, tinha um daqueles anéis ali, mas a gente não conseguiu pegar não. Essas tampas também. Tem que esperar também. Porque deu tudo certo, nossa ansiedade deu certo. Vamos ver se a gente consegue pegar aquele anel ali. Vamos lá para uma fase bônus. Vamos ver se a gente consegue pegar uma esmeralda hoje. Essa fase toda rosada, ela está dando uma dor de cabeça infinita. Eu não sou um lixo. Definitivamente a quinta esmeralda do caos é complicada de pegar. Muito bem. A gente volta para onde estava antes. E só vamos, só vamos. Quase. Essas tampas, se ficar embaixo, ela esmaga. Fica a dica. Não deu muito ruim, só um pouco. Ainda bem que deu para cair ali do lado. E já é chefe. Esse operário aqui da petrolífera. Evita o peito dele e a chave que ele joga. Muito bem. Fica sempre no meio. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Só que aí ele explode e o petróleo parece que incendeia fácil. Não é bom não. Não é bom não. Até que rápido. A gente cai aí. A gente já caiu pegando esse dispositivo. Ele ajuda a liberar os gases que te sufocam. Não é bom. Dá para nadar no petróleo. O que não faz o menor sentido. Mas não vamos questionar. Quando o ambiente começa a ficar assim mais horrível, ele começa a consumir as argolas. Olha que legal. Acho que é a primeira vez que a gente entra no submarino. Não tinha nem ideia que dava. Que era possível, mas... Torcia para ser. Já sai. Tirando onda. Nossa senhora. Vamos acalmar um pouco. A gente está muito afoito. Não sei se esse campo de força ajuda a gente a dar uma segurada. Eu acho que não. Deu tudo certo. Evitar ao máximo esses inimigos redondinhos aí com uma aura de fogo. Outra opção é usar o escudo de fogo. Olha só que interessante. Nem sabia que o Tails... Até sabia que o Tails segurava a gente, mas... Acho que a gente não chegou a usar nenhuma vez. Deu tudo certo. Agora deu ruim. Deu tudo certo. Agora deu ruim. Deu tudo certo. Não, não, não. Preciso das argolas. Vamos morrer. Não vai ter jeito não. Eu achei que morria. Não morremos. Ele só consome as argolas por consumir. Deu tudo certo. Aqui um outro submarino gigante. Vamos entrar nele. Achei bem legal. Não deu muito certo. Só observo. Não estou tendo controle de nada. Poderia imaginar que essa era uma área um pouco mais dinâmica que a primeira. Nós passaram quase 4 minutos. Deu tudo certo. Deu tudo certo. As argolonas. Não tem fim. Retiro o que eu disse. Acabou a fase. Agora é chefe. Esse chefe é um pouco enjoado. Esse polvo. Dá para ver ele mais ou menos. Primeiro vem um laser. Depois vem o polvo. E essas esferas. Que a gente fica alternando plataforma. Porque tem esse espeto também. Ficar pulando. Para tirar alto. Fica mais fácil de esquivar. A gente está indo bem. Está conseguindo até fazer o Tails sobreviver. Tira alto. Atira alto. Atira alto. Da tira raso sai uns. Estouramos aí um. Um dos canhões. Atira alto. Atira alto. Feito. Derrotado eu. Robotnik. Foi muito mais fácil do que a primeira vez que eu vim nesse estágio. Achei tão difícil. E é isso aí pessoal. Mais uma zona. Completa. Estágio 1 e 2. Um dos canais. O submarino sai voando. Por algum motivo. Lava Reef. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram dessa game play aí. Não é das melhores. Mas a gente faz o possível. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. A gente está fazendo Sonic Mania completo. E é isso aí. Deixa um comentário para a gente. Se a gente gosta lendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva Amizade. Fica assim.